Me Tira Você Precisa Acreditar Eu Quero Parar De Beber Daí, Entrego A Minha Vida Em Suas Mãos Daí, E Cuida Agora Do Meu Coração Daí, Daí, Daí É Só Um Beijo Seu Que Muda O Meu Sabor E Se Eu Tiver De Novo Que Me Embriagar Amor Vai Ser De Amor Por Você Me Tira Dessa Vida De Bar e Bebida Sozinho Não Consigo Achar Uma Saída Eu Quero Sair Dessa E Ficar Com Você A Minha Consciência Te Pede Socorro Senão Daqui A Pouco Eu Vou Beber De Novo Preciso Do Seu Beijo Pra Não Me Perder Você Precisa Acreditar Eu Quero Parar De Beber Daí, Entrego A Minha Vida Em Suas Mãos Daí, E Cuida Agora Do Meu Coração Daí, Daí, Daí Daí, É Só Um Beijo Seu Que Muda O Meu Sabor E Se Eu Tiver De Novo Que Me Embriagar E Se Eu Tiver De Novo Que Me Embriagar Amor Vai Ser De Amor Por Você Daí, Entrego A Minha Vida Em Suas Mãos Daí, E Cuida Agora Do Meu Coração Daí, 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 Daí É Só Um Beijo Seu Que Muda O Meu Sabor E Se Eu Tiver De Novo Que Me Embriagar Amor Vai Ser De Amor Por Você Vai Ser De Amor Por Você Amor 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 Obrigado.